Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos aqui de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de PRF, beleza galera? E vamos lá que nós já temos uma QR1 Não entendi muito bem essa skin do Elp Porque se você parar ele tira o capa E põe um capacete nada a ver E qual que é esse que é rio aqui? Vamos lá ver se ocorre esse aqui Embarca lá nessa mão Não posso parar porque senão ele vai tirar o capacete Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Bom, não tem nada no mapa Então bora continuar nessa patrulha Fala aí pessoal, estamos em acompanhamento a uma motocicleta roubada Estou aqui com a equipe de PRF Infelizmente perdi um pouco da ocorrência que eu esqueci de apertar o botão de gravar Mas também acompanhamento é um veículo Parece um Zen Torno, caráter geral Bora, 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 bora O águia já está no acompanhamento bem ali em cima Caramba, velho Não acredito que eu esqueci de apertar o botão para gravar Mas bom, não importa, vamos lá Olha lá, aquele Zen Torno amarelo ali Pip de PRF O cara está correndo, hein No outro vídeo o pessoal tinha falado para Vixe, meu parceiro caiu Opa Ficar para trás, hein, tio No outro vídeo a galera tinha falado para mim Entrar na frente e tal, mas Vou deixar o pinote acontecer, né Ele está em rua de terra também Esse daqui já nós pegamos Claro que eu não vou entrar na Na frente com uma moto, né Vamos ver se algum equipe põe uns pregos aí Alguma coisa Não antes que os burros colocaram o prego, velho Espera chegar no arreto Aí, bloquearam ali Agora você se laça Por que cancelou, fi? Agora nós pegamos ele Falei Parou, 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 parou Dispatch, nós temos um manual Vai parar, eu tenho que parar Dispatch, suspeito na frente Olha lá, ele tira e põe esse capacete Não tem nada a ver Eu prender essa daqui Mano, não acredito que ele perdeu aquela mulher, velho Request Ele perdeu, mano Não acredito, velho Nossa, mano Sabia que eu tinha corrido atrás Perdeu mesmo Nossa, é que incompetência, hein Perdeu mesmo Tá, merda, hein Vamos Vamos lá ver onde meu parceiro tá Vamos retomar aí Pessoal, estamos com outra Outro corrente Tem um veículo Aqui, ó Viatura Tá, viatura Tá em perseguição Um veículo Ó, já tem outra Da militar O parceiro vai cair de novo Fica vendo Vamos lá, vamos lá Vamos focar Se ele cair Depois eu volto E faço igual eu fiz agora Hum, é moto Caramba, agora esse helicolo É moto, hein Fez aí a maldade, né Desceu Pegar ele ali Pegar ele aqui na frente Ai, errei Essa aí Aqui, ó Dois indivíduos na moto Vão derrubar meu parceiro Ali Corredorzinho Eita piga Você na vida real Já tinha levado um capote Vai, Ju Bora, bora, bora Nesse acompanhamento Insano, hein Nossa, mano O parceiro levou um rola Olha lá Vamos pedir um Mano, esses caras É muito burro, velho O que você está indo Vamos voltar depois lá atrás Tá pega, a viatura ali tá cheia Isso aqui com heroína Já vamos levar aquela ali Vamos levar essa aqui Mais interessante Checar a moto Não, não tem motor corrente não Bom, agora eu vou ter que voltar lá atrás E ver meu parceiro se ele tá bem galera Vou lá Galera, tamo com um roubo em andamento Eu tenho que chegar lá em 30 segundos Vou perder meu parceiro de novo Olha lá, vou perder ele de novo Até eu chegar lá Até eu chegar lá Gramei e fora Vou marcar o que tem agora Olha aqui ó Esse cara pode estar correndo de... Esse cara pode estar correndo de... Esse cara pode estar correndo de... A gente está no ar e estamos no caminho A gente está no ar e estamos no caminho O outro tá na frente O outro tá na frente Eita, bugou a moto velho Morreu O cara aqui ó O cara aqui ó O cara acabou de fazer a loja Roubou o carro Outro... A moto bugou mano Não parava de acelerar Cuidado Steve Tem que abrir bem as curvas Caramba Caramba o cara corre Caramba o cara corre Caramba o cara corre Segura a onda, pô É, olho Pra ver se ele não se perdeu E olha aqui Quase se perdeu na curva Pegou a rodovia Nossa Detonou a roda da frente, ó Caiu no aeroporto agora Onde que ele vai? Tem que ficar esperto que ele deve estar armado Nossa, mas bagaçou o carro, hein Vai descer, vai descer, vai descer Vai fi, desce dessa bosta aí Eu tenho você agora Já vamos parar o tráfego aqui Deixa o Steve revistando aí ele Aí, ó Um saquinho de maconha também Três comprimidos não marcados Um saquinho de cristais azul É Nossa, já temos uma outra ocorrência Vamos ver se ele não ponhou nada aqui no No veículo Ainda já desloca pra que ele quer rio Olha lá Um rifle O cara tava só com um rifle Vamos chamar o guinche Vamos chamar aqui um transporte Vamos chamar aqui um aparelho No veículo Qual é o transporte? No veículo Olá, o que é o transporte? O que é o transporte? No veículo E no veículo No veículo O que é o transporte? Quando é o transporte? O que é o transporte? Ainda assim, sim, drócio Ah, já chegou aqui Bora lá, Steve Deixa eu tirar esse capacete aqui feio Bom, já nós voltamos Pessoal, estamos aqui com o apoio de uma viatura aqui de rota Tem um indivíduo procurado ali, vamos lá Tentar fazer a prisão desse cara É dentro da cidade, aqui é Rio, mas não dá nada É o melhor lugar pra nós entrar aqui Por trás tem uma rua aqui atrás Tem um pescoço É que sou quase alguém É, a pessoa acaba usando um pedaço Com Vereste é aquele ali ainda As ciência de deficiência Dependimento da das unidades de anão Daíются à divisão As unidades de respiració Ira e vieram Entendimento para alguém Em級ção Opa! 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 Preciso 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 Toma essa! Bem dormida! Toma essa! Coraçãozinho Não se nem vê, já imagino que se... ...e... 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 ... ... Coleco, o cara deu choque! Chegou! Isso ai parou! Vai, 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 vai. De boa. ... Tem mais dois aqui, ó Um tá aqui e o outro tá ali na frente Vamos ali puxar a moto Puxei a moto, galera O cara tá aqui na frente Uma mulher, ó E aí, parou Disfarçando Não, quem quer Já tomou lá Caramba, acabou a bala da arma Vou ter que ir lá na viatura, lá Não tenho munição, tio Vou usar o que eu tenho Vai, vai, vai É, cadê, 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 cadê Vamos pegar o fuzil aqui mesmo Bora, bora, bora Corre essa louca, velho Boa, tá por aqui, ó Tá lá no beco Ixi, deu o code 4 Vamos entrar no beco Fala por aqui, ó Aqui Tava correndo Já era Fubeu pra caramba, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O cara ia puxar o celular Cadê Que ela se chama a ambulância Code 2 Aqui, ó Cadê a ambulância Eu acho que eu já tinha revistado esse maluco Então aqui Beleza Ambulância vindo ali Guardar os paramédicos aí Espera que não esteja morto Vou só uma coronhadinha Estou aqui na cobertura Vai para lá Vai para lá Vai galera Foi de... Foi de... De M.L. Esse Atenção requerida em... Ah... Strawberry Olha lá Eu tiro de rir Vou estar marcando que foi morto Senão que eu nem atirei Mas bom galera Então esse aí foi o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu Falou E fui Olha o M.L. aí Tchau 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 Tchau